Oi amigas maravilhosas desse canal, bem-vindas, hoje eu vou falar sobre perfume, sobre esse aqui, La Petite Rob Noir de Guerlain, já adianto que é um perfume maravilhoso, é uma ótima opção para você pedir de Natal para o seu marido, para o seu namorado ou para o seu Papai Noel, então continua comigo que você vai saber tudinho sobre ele. Mas antes de começarmos amigas a falar desse luxuoso perfume da Guerlain, eu gostaria de pedir um like para você se inscrever no canal Mara para Mulheres, Mara sou eu e ativar o sininho que fica do lado do inscreva-se, assim o YouTube manda uma notificação para você assim que eu postar o meu próximo vídeo e também compartilhe esse vídeo com as suas amigas e não esquece de deixar um comentário sobre o que você achou desse perfume, tá? E também eu tenho meu Instagram, é esse aqui, eu te espero lá. Então, vamos começar com La Petite Rob Noir. Amiga, a Guerlain é uma marca luxuosa, é uma maison parisiense, na França, de alta perfumaria e de alta cosmética. Então, é uma marca muito sofisticada. Ela começou em 1828, o seu fundador foi Pierre François Pascal Guerlain, daí o nome Guerlain. E de lá para cá já passou de gerações. Então, é uma marca sofisticada. Olha a embalagem, que graça, em vidro, com esse vestidinho preto. Por quê? Porque a tradução de francês para português, La Petite Rob Noir, significa o vestidinho preto. Olha que graça. E a tampa, olha, é um coraçãozinho invertido, muito elegante, embalagem de vidro com 50 ml e o meu é um eau de toalete. Ele vem nessa caixinha linda, olha, com o logotipo, a logomarca aqui, da Guerlain. E ele vem aqui dentro, também tem o logotipo da Guerlain. E os dizeres aqui em inglês e em francês, que eu vou ler traduzido para você, o que a Guerlain fala sobre La Petite Rob Noir. Amiga, eu fui jantar e eu troquei de batom, escovei os dentes e troquei de batom. Eu estava, para quem quer saber, eu estava com esse lindo da Mari Maria Creaming, o Blazing, cor Blazing, e eu troquei por esse da Dior, é o Rouge 635 Ultra Care. Maravilhoso, ele tem um fundo meio alaranjado, que eu amo. Enfim, troquei de batom. Agora eu vou ler o que está escrito aqui atrás da caixinha do La Petite Rob Noir. Bom, eu traduzi, é, eu sou a alegria de viver encarnada. Gosto de girar levemente, deixe-se encantar pela minha personalidade alegre. No perfumado camarim de La Petite Rob Noir, sou o cocktail dress, vestido de cocktail. Um perfume é, a sua maneira, uma vestimenta invisível, um jogo entre o que está escondido e o que está revelado. Diz Thierry Wazer, o perfumista da Guerlain, que criou esse perfume em 2012. E ele tem várias outras versões, ele e mais umas três ou quatro. Tá? O meu é esse aqui, que é o Eau de Toilette. Eu vou te falar a diferença de Eau de Parfum e Eau de Toilette, rapidinho, tá? Amiga, eu vou te explicar qual a diferença de classificação dos perfumes. Se ele é um Parfum, se ele é um Eau de Parfum, se ele é um Eau de Toilette, se ele é um Eau de Cologne, se ele é um Eau de Fresh. A diferença, ela é baseada de acordo com a concentração do extrato da essência na fórmula do perfume. Conforme essa fotinho aí, eu vou te falar. Então, pra ser um Parfum, tem que haver de concentração de extrato da essência, 20% a 30%. Para ser um Eau de Parfum, a classificação é de 15% a 20%. Para um Eau de Toilette, 5% a 15%. No caso de Eau de Cologne, 2% a 4%. E no caso de Eau de Fresh, 1% a 3%. Entendeu? É de acordo com a concentração do extrato da essência na fórmula do perfume. O meu aqui, amiga, é um Eau de Toilette. Então, a fixação de um Eau de Toilette é de 6 a 8 horas. Já um Eau de Parfum é de 8 a 12 horas. Nossa, ele é maravilhoso. Amiga, o La Petite Rob Noir é um perfume âmbar baunilha feminino. E a própria Guerlain o classifica como um perfume chique e glamuroso. É sim, amiga. Nossa, é muito chique e muito glamuroso mesmo. Nossa, demais. Amiga, você reparou que ele tem um fundo, o líquido, ele é meio rosado, né? Olha, e o vestidinho preto sobressai. Ele é em relevo, o vestidinho preto. Lindo demais o frasco, não? Agora, eu vou te dizer o que o próprio perfumista diz sobre a fragrância. Rodeado de notas florais, frescor e bordado com notas cítricas e de almíscar brancos. Agora, vamos descrever as notas desse perfume. Amiga, agora vamos ver as notas que compõem esse perfume chiquérrimo, glamuroso da Guerlain. Notas de topo, cereja amarga, amêndoa, bagas vermelhas, bergamota, notas de coração. Alcaçuz, rosa, chá, rosa taife. Notas de base. Baunilha, anis, fava tonka, patchouli e íris. Vou deixar a fotinho aí da descrição. Amiga, eu só vou dar uma explicaçãozinha rápida pra você saber o que é notas de topo, notas de coração e notas de base, pra você conhecer um pouquinho sobre perfumaria. Então, as notas de topo são aquelas que logo quando você borrifa o perfume, você já sente aquela explosão de notas, sabe? Porém, elas são mais voláteis, elas somem mais rapidamente. Agora, amiga, as notas de coração é as notas que dão personalidade à essência. Você começa a sentir quando o perfume começa a ser absorvido pela pele. E ele demora pra evaporar. Ele dura normalmente, esse cheiro dura aproximadamente umas seis horas. Por isso, ele é o centro, o coração do perfume. Agora, as notas de fundo ou as notas de base são aquelas notas que são as últimas que você começa a sentir. Embora sejam as últimas notas que a gente sente, elas têm mais duração, são de mais longa duração, vão até o final do perfume. E são a essência real do perfume. Geralmente, as notas de tabaco amadeiradas. Entendeu? Amiga, eu ganhei de presente do meu marido, um presente adiantado, de Natal, um doze, né? Obrigada, viu amor? Adorei, ele sabe que eu amo perfumes. E, nossa, é um perfume, como é duro passar cheiro pelo vídeo, é maravilhoso. O Zagrela acertou, é um perfume realmente muito elegante, muito sofisticado, tanto pro dia quanto pra noite. Maravilhoso. Eu sei que meu marido comprou na época cosméticos. Vou deixar aqui, ele não me falou o preço, claro. Mas eu dei uma xeretada, olha aqui. No dia de hoje tá esse preço, depois eu não sei. Eu super indico pra você, é maravilhoso. Você não vai se arrepender. É demais esse perfume. Nossa. Cheiro de chique, sofisticado. Nossa. Maravilhoso. Maravilhoso. Super indico pra você. Amiga, espero que você tenha gostado do vídeo. E deixa nos comentários pra mim se você gostou desse perfume, se você se interessou pelo La Petite Rob Noir. E deixa nos comentários pra mim também, qual perfume você vai usar no Natal. Eu vou usar esse aqui, La Petite Rob Noir. Então, muito obrigada por me acompanhar no vídeo até aqui. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.